Turma, hoje eu não vou falar de Bitcoin porque ele tá mais parado do que água de salsicha, as altcoins aí estão dando couro no Bitcoin em rentabilidade, algumas altcoins aí subindo incríveis 300% aí nos últimos dias, algumas altcoins, né, principalmente os protocolos de FAI estão subindo aí 10, 15, 20% ao dia, então realmente está deixando o Bitcoin no chinelo. Então hoje eu não vou fazer uma análise dele, mas eu vou mostrar pra você um trade que eu estou fazendo aqui agora que eu estou vendido em uma criptomoeda e eu vou mostrar qual que é essa criptomoeda que eu estou operando vendido nela inclusive já estou colocando lucro no bolso. Vamos lá, deixa eu passar aqui pra o meu trading, viu? Só pra não falar que eu não mostrei, né, o bitcãozinho aqui, olha só, mais parado que água de salsicha, não mexe, não faz nada, meu Deus, parado, parado, parado. Separei algumas criptomoedas aqui, BNB é um monstro, está subindo muito aí nos últimos dias, Solana também, Solana também não para de subir, então algumas altcoins, olha só, subindo 15%, 9%, 6%, 17%, tem muita criptomoeda boa subindo aí, 10%, 11%, 13%, a dominância do Bitcoin, né, turma, diminuiu, está caindo aí, né, muito, então as altcoins estão realmente subindo, estão valorizando. Mas eu quero falar de uma criptomoeda em específico, AXS, né, AXE Infinity, essa criptomoeda aqui que já subiu aí, vamos ver, já subiu aí, nesse exato momento ela está subindo, 1345% nos últimos 10 dias, é uma subida realmente fenomenal. Eu não consegui, eu não consegui, não consegui não, eu comprei, né, ela aqui embaixo, inclusive, eu passei lá para os meus alunos, comprei um pouco dela, só que a parte que eu tenho dela na minha carteira é realmente pequena. Como que eu estou ganhando grana com essa alta de AXE? Na verdade, eu não estou ganhando com a alta, né, estou ganhando aí, operando vendido, né, nessa distorção. E olha só para vocês, inclusive agora, neste exato momento, eu estou com uma operação aberta aqui, ó, estou lucrando aí 561 dólares nela, deixa eu ver quanto que isso aqui dá, calculadora, 550 dólares, quanto que está o dólar hoje? dólar hoje, 5,23, o que é isso aí? Vezes 5,23, estou lucrando aí 2.876 reais nesta operação, aí 590 dólares. Vamos lá, turma, vocês sabem, né, eu já ensinei aqui para vocês que existem duas formas de você operar. Você pode operar comprado, você pode comprar a criptomoeda, esperar a valorização dela e ela vai subir, ou você pode operar vendido, vendido. Como que funciona? Você não tem a criptomoeda, você vai ali no mercado futuro, inclusive, eu já tenho até aula aqui no canal, falar no mercado futuro, você pode vender uma criptomoeda mesmo que você não tenha ela, inclusive você pode até usar alavancagem, né, e é exatamente isso que eu fiz, exatamente isso que eu fiz aqui nessa criptomoeda, AXS. Fiz uma análise dela e realmente eu vi que está realmente distorcido, cara, olha só, olha só essa subida. Diego, mas você é doido, você está operando contra a tendência? Sim, estou operando contra o mercado. Eu acredito que ela já subiu muito e em algum momento ela vai precisar, o quê? De recuar. Ela vai precisar de retrair. Eu já estou posicionado na venda nela, né? Então, olha só, eu tenho uma linha de tendência de alta muito clara, muito clara. E aí, o que acontece? Com a tendência de alta, é formada por topos e fundos ascendentes. Topo grande, fundo pequeno. Topo grande, fundo pequeno. Eu estou esperando o quê? Estou esperando que ela faça este movimento aqui, ok? Que ela retraia aqui. E eu estou vendendo aqui em todas essas linhas laranjadinhas. Eu montei posição de venda. Então, dividindo o capital, eu tenho 17 mil dólares, se eu não me engano, aqui, para operar, fazer essa operação. E eu dividi, eu escalei essas ordens aqui ao longo dessa subida aí, que ela pode continuar fazendo. Então, assim, eu já estou lucrando algo próximo de 550, 600 dólares. Cheguei a bater 900 dólares já de lucro nela hoje. E lá no meu Instagram, arroba Diego Bruno RF, eu estou mostrando, né? Desde ontem, esses trades que eu estou fazendo. Então, com esse trade de agora, já é inteira 3.200 dólares, 3.200 dólares de lucro, só vendendo, fazendo scalping nessa criptomoeda. E eu já ensinei para vocês, dá para a gente ganhar tanto com a moeda subindo, quanto com a moeda caindo, a criptomoeda, né? Então, nesse momento, eu estou usando essa estratégia, essa estratégia de venda aqui nessa criptomoeda. E eu também já posicionei uma ordem de compra aqui, ó. Se realmente fizer o pullback aqui, voltar aí mais ou menos 12, 30, aí sim eu vou comprar essa criptomoeda para me enroldar ela. Em outro vídeo, eu trago mais os fundamentos dessa criptomoeda. Mas, no momento, esse é o trade que eu estou fazendo, né? E eu queria mostrar para vocês aqui como que a gente ganha dinheiro, né? Vendendo uma criptomoeda na prática. E está aqui, turma. Escalei já minhas ordens aqui. Se continuar subindo, não tem problema nenhum. Eu vou continuar vendendo, porque eu acredito que o preço realmente está muito distorcido. E se o mercado cair, eu já vou lucrar bastante. E eu recompro ela aqui embaixo mais barato, ok? Não estou operando Bitcoin, não estou operando Ethereum, não estou operando BNB, não estou operando Nano, não estou operando nada, ok? Meu único trade no momento é em AXS, né? AXS Infinity. Meu único trade é nesta criptomoeda, ok? O mercado está meio parado ainda, né? O Bitcoin aí, para você ver, está bem parado, bem nada. Só que mesmo com o mercado parado, né, turma? A gente sempre consegue fazer operações no mercado futuro, né? Fazer operações de day trade, de scalping. E a gente consegue realmente ganhar dinheiro todos os dias com criptomoedas. E hoje, o lucro do dia, né? Eu estou fazendo nesta moeda aqui. E esses são os pontos de entrada, caso vocês aí também queiram realizar essa operação. Não é recomendação, ok? Não é recomendação. Mas este é o trade que eu estou fazendo no momento, ok? Não vou falar de nenhuma outra criptomoeda aqui. Solana está subindo 10%. Não vou falar de nenhuma outra criptomoeda aqui agora. Posso trazer nos próximos vídeos, ok? Mas esse aí é o meu trade de hoje. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um gostei. E deixa aqui nos comentários para mim se você já sabe operar, vender do meu criptomoeda, tá bom? Deixa aqui, porque eu quero saber quem já consegue utilizar essa modalidade de trade para poder fazer lucros diários no mercado de criptomoedas, ok? Deixa aqui nos comentários para mim. Se você não souber, eu vou te ajudar. E deixa o like também, deixa o gostei, porque isso é muito importante aqui para o vídeo e aqui para o nosso canal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Valeu, este foi o trade do dia. Até a próxima. Tchau, tchau.